Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada Tá louco na tarada